Doente de amor O ador do amor, o do amor Que a gente cura No gargador desse mal de amor Na boade azul E quando o amor se agonizando No garão da loja Os entregantes da vida no outro Foram dormir A dama da loja estava comigo Também foi embora Fecharam as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se deitei o rumo Sei pra onde vou O pagamento Me lembro que estou Com uma boade Aqui na Zona Sul Eu bebi demais Nem eu consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher Na pé da noite Na boade azul Isso é o cachorrão, lubeira Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Verão da noite Uma boade aqui na Zona Sul O ador do amor O ador do amor O ador do amor O ador do amor E a gente cura Foi cura a dor Desse mal de amor O ador do 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 amor Pra onde for um vagamento Lembro que estou numa boate na Zona Sul Eu bebi demais, nem consigo Lembrar sequer qual era o nome Daquela mulher, na flor da noite Na boate azul